Olá, bom dia. Daqui a pouco tem início no Palácio do Planalto, em Brasília, a cerimônia de anúncio de medidas de combate à corrupção. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. Vamos falar ao vivo com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e vai acompanhar o evento. Bom dia, Luana. Olá, Daniele. Bom dia, bom dia a todos. O lançamento dessas medidas havia sido anunciado pelos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, no domingo passado, quando as pessoas foram às ruas manifestar contra a corrupção. Entre as medidas está a criminalização do Caixa 2 de campanha eleitoral, que são aqueles recursos que entram para financiar campanhas de políticos e partidos políticos não contabilizados. A tipificação do crime de enriquecimento ilícito, que é quando uma pessoa tem bens ou recursos financeiros incompatíveis com o salário, com os rendimentos que recebe. E também vai ser anunciado daqui a pouco, Daniele, a exigência de ficha limpa para todos os servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Ontem, os ministros da Justiça, Eduardo Cardoso, e de Relações Institucionais, Pepe Vargas, apresentaram essas propostas ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. Na saída, o ministro José Eduardo Cardoso disse que o governo também vai anunciar mecanismos, vai anunciar a criação de mecanismos para manter o diálogo aberto com a sociedade civil organizada, para receber, então, propostas de combate à corrupção, mantendo o diálogo aberto, coisa que o governo disse já toda semana que queria manter, independente das posições políticas e ideológicas das pessoas que queiram contribuir no combate à corrupção. A cerimônia começa daqui a pouquinho, já está tudo pronto, está prevista para começar às 11h30 da manhã. Daniele, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas informações e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o anúncio de medidas de combate à corrupção. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.